Capítulo 5. Um conhecimento da Bíblia. Eduque seu filho para o conhecimento da Bíblia. Você não pode fazer seus filhos amarem a Bíblia, eu deduzo. Ninguém pode, mas o Espírito Santo pode dar-nos um coração que se deleita na palavra. No entanto, você pode fazer seus filhos se familiarizarem com a Bíblia, mas tenha certeza de que não se pode estar tão intimamente familiarizado com este livre e abençoado muito rapidamente. Um conhecimento profundo da Bíblia é o fundamento de todos os pontos de vista claros da religião. Aquele que está bem fundamentado nela, geralmente, não será tido como uma pessoa indecisa, levada por aí por todo o vento de novas doutrinas. Qualquer sistema de ubicação que não traga um conhecimento da Escritura, antes de qualquer coisa, é algo inseguro e insalubre. Agora você precisa ter cuidado neste ponto, pois o diabo está circulando e o erro abunda. Alguns se encontram entre nós que dão à igreja a honra devida a Jesus Cristo. Alguns podem ser encontrados fazendo dos sacramentos salvadores e passaportes para a vida eterna. E alguns podem ser encontrados da mesma maneira, dando honra a um catecismo mais do que a Bíblia, ou preenchendo as mentes de seus filhos com infelizes pequenos livros de histórias, e não com a Escritura da Verdade. Mas, se você ama seus filhos, deixe a simples Bíblia ser tudo na formação de suas almas, e deixe todos os outros livros descerem e tomarem o segundo lugar. Cuide para que eles não sejam mais poderosos no catecismo do que devem ser nas Escrituras. E eu penso que ele dá uma benção especial a todos que tentam magnificá-la entre os homens. Cuide para que seus filhos leiam a Bíblia com reverência. Ensine-os a olhar para ela, não como a palavra de homens, mas como ela é, na verdade, a palavra de Deus, escrita pelo próprio Espírito Santo, toda verdade, toda proveitosa e capaz de nos fazer sábios para a salvação, através da fé que está em Cristo Jesus. Cuide para que eles a leiam regularmente. Ensine-os a considerá-la como o alimento diário para sua alma, como algo essencial para sua saúde diária. Eu bem sei que você não pode fazer disso algo mais do que uma prática formal. No entanto, não há como dizer a quantidade de pecado que uma mera formalidade indiretamente pode conter. Cuide para que eles a leiam toda. Você não precisa diminuir qualquer doutrina a fim de trazê-la diante deles. Você não precisa fantasiar como se as principais doutrinas do cristianismo fossem coisas que as crianças não podem entender. As crianças entendem muito mais da Bíblia do que somos capazes de supor. Conte-lhes sobre o pecado, sua culpa, suas consequências, seu poder, sua baixeza. Você descobrirá que eles podem compreender algo disso. Conte-lhes sobre o Senhor Jesus Cristo e sua obra para a nossa salvação, a expiação, a cruz, o sangue, o sacrifício, a intercessão. Então, você descobrirá que não há nada fora do alcance deles em tudo isso. Conte-lhes sobre o trabalho do Espírito Santo no coração do homem, como ele muda e renova e santifica e purifica. Em breve, você verá que eles podem, de alguma maneira, caminhar juntos com você nisso. Em suma, eu suspeito que nós não temos ideia do quanto uma criança pode reter do comprimento e da largura do glorioso Evangelho. Eles veem muito mais dessas coisas do que podemos supor. Preencha-lhes a mente com as Escrituras. Deixe que a palavra habite ricamente neles. Deles a Bíblia, a Bíblia toda, ainda que eles sejam jovens.